É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Crauque começa! Uou! 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 Yeah, yeah, uh As vezes Tiago, as vezes Tiago O Crauque é martelo e agora martelo e se prego As vezes Tiago, as vezes Tiago Cês sabem meu mano que eu sigo na fita te bato e nós eu não arrego Mano, eu sigo aqui e vou rimando Na moral, cês tá ligado tio, sempre no instrumental Fazendo meu mano cês sabe que eu sigo que eu mostro que eu sou sem igual Falo RRA! E na sua cara é parafal Moleque, cuidado com o que cê vai falar Cês sabe que o pai aqui sabe bem, bem revidar Mas aí moleque, já que cê ganhou no hipopá Aproveita que no flow sou eu que vou ganhar Uou! 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 Matemar! 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 Aí, aí Aê, aí Aê Irmão, aê Cês sabe que eu vou fazer o freestyle na rua Cê decorou a minha parte enquanto eu caguei pra sua É isso que acontece, freestyle sem apelo Cês sabe que o bagulho é louco, mano, nesse zelo Cê falou de pregar, olha só na improvisada Agora eu vou mostrar que o krauk não manda nada Sinceramente, mano, a sua rima tá manjada Não martela quando eu rimo agora que é martelada Ou melhor uma retada, só para os skatista Cês sabe que o bagulho, mano, é louco nessa pista Falou de joaquim, pô, se liga no momento Cê vai chorar no hipopá, cê não garante do talento? Uou! 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 Vamo lá, barulho pras rimas do krauk! Uou! Barulho pras rimas do Thiago! Uou! Uh! 1-0 Thiago, recomeça! Então é isso, então é isso, vem geral carai Vem! Uou! 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 Aê! Realmente vai da merda, mano, nessa voce se fudeu Seu abriu a boca do ataque e a merda aconteceu É isso que acontece, meu mano, é sem apelo Irmão, é sério, no seu rap não tem zelo Irmão, cê pode até ir pra porra do nacional Mas terça-feira é o day, aí cê passa mal Assim que acontece no freestyle Sabe né meu mano, olha só nesse detalhe Mano, olha só no nacional, boa sorte por SP Mas infelizmente irmão, hoje cê vai perder Sabe por que pra mim não vai acontecer É rima boa mano, é sem desmerecer Olha só, cê vai perder o bagulho, não é vago E é o dia que é, se pensa e arrepende de não ter me enviado É sem amizade né Eu abri a boca, a merda aconteceu Sua mãe abriu as pernas e a merda apareceu Tá vendo, então eu entendi que eu vou seguir pesado agora então Vê se não vem reclamando Eu tô no nacional mesmo, fui campeão Aquele mesmo que cê tomou um papo lopão É foda, o que cê quer dizer? Você quer jogar na roda, eu fiz o que cê não foi lá fazer É foda né moleque, olha só Eu vou seguir pesado, tomo você no efeito dominó Falou de marretada na pista Você não é Thor mas tem naiva de filho do Ed Batista, tá vendo? Então eu entendi mano, sem cinismo Eu não sou igual você que peida pro favoritismo Terceiro, 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 terceiro Tirem, para ou ímpar? Para Ímpar Terceiro round e Thiago começa Eu quero ver, eu quero ver Aê, aê, vem que é terceiro round mano Quando o beat virar, geral com a mão pra cima no bagulho Oh, 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 vem Geral com a mão pra cima tio, cês tão vivos ou não tão, carai? Aham, vem Oh, 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 oh Aê, aê 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 Cê vai fazer o que eu não fiz na base? Fazer o que? Ir pro nacional e ir lá e perder na primeira fase? Isso realmente eu não fiz meu mano Não é negócio Falou de Disease Batista Mas do Rap que eu sou sócio Você é sócio mano E eu não disperso Acabou de assumir que pra você Rap é comércio, tá vendo? Então, moleque, eu vou na base namorando E você não chegou nem no regional Foda-se, irmão, disso eu não preciso E é por isso que agora eu me agilizo É pro meu comércio e cê se fudeu Se você que não quer sustar sem a sua família, o problema não é meu Disso eu não preciso, parceiro A mesma coisa que eu falar, não quero uma Ferrari Eu não tenho dinheiro, tá vendo? Por isso cê não precisa, pode pá Porque não foi capaz de chegar lá e ganhar Realmente cê não tem Ferrari, isso é verdade Mas não ganha a batalha porque falta habilidade A questão não é dinheiro, mano, esse é o regime Tô à frente do seu limite, minha mente é uma Lamborghini Na moral é cromossomo, não sei se cê sabe Lamborghini, Ferrari é o mesmo dono Igual você, tá ligado, infeliz, o mesmo dono Porque suas rimas Nossa, que bosta, tio Sabe que agora eu vou pique no rap, tio Olha só, meu mano, 100k, ô, ligeiro Você que fez o feitiço vai contra o feiticeiro Na moral, mas cê vê xuxa Não tem feiticeiro, só seu cabelinho de bruxa Se é que cê entende, cê zoeira Falou de carro, cê riu, mas sim Cheirou o capô do Porsche Carreira Barulho para as rimas do Thiago Barulho para as rimas do Kroki 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 Kroki